O dia D para renegociar as dívidas dos agricultores familiares e grandes produtores está marcado para acontecer amanhã. Os descontos podem ser de até 85% para os agricultores que não habitam o semiárido e 90% para os da região do semiárido. Os benefícios são vários, desde poder liquidar a dívida com até 95% de desconto, como em ficando adimplente poder contrair novo financiamento logo em seguida e se em verdade ficar com seus imóveis livres, de ônus. São várias vantagens porque a restrição às vezes ocasiona, é óbvio, isso até no momento de aposentadoria de dívidas que estão na dívida ativa da União e com essa renegociação é possível a pessoa se ver livre da dívida, das restrições e poder voltar a sua vida ativa e dos negócios imediatamente. A renegociação se estende até o dia 28 de dezembro e atende a lei de número 13.340 de 2016. Até o momento, 4.700 operações foram realizadas, movimentando 260 milhões de reais só no estado do Piauí. E em relação aos juros, estes podem variar de 0,5% a 3,5%. Nesse período a gente intensifica as visitas, os contatos, a divulgação da lei através de todos os meios de comunicação, utilizando também todas as parcerias com vistas a que possamos negociar e regularizar e liquidar o maior número de operações possível e benefício de toda essa clientela enquadrada nesse benefício legal. O que é que eu preciso fazer para renegociar e zerar essa dívida com o banco? É se dirigir a uma agência do banco ou nos municípios, saber o dia em que os funcionários estão realizando agências itinerantes, assinar o termo de adesão ao benefício e buscar, procurar se inteirar do valor que seria para liquidação ou as bases e condições para renegociação. Então, isso é um procedimento rápido e que imediatamente é resolvido a nível de agência.